Música Lisandra, eu fiquei impressionada aqui com o Sorrum da Tramontina O trabalho da arquiteta assinar em conjunto com a Eterna Móveis Realmente foi muito bom E existe uma série de produtos materiais Eu sei que vocês fizeram um prazo também muito curto Todo esse showroom, que é um showroom muito grande mesmo Sim, nós executamos os projetos da formato arquitetura nesse showroom Foi um tempo curto, mas foi um trabalho muito bom Nós conseguimos aqui mesclar vários materiais que podem ser usados nos móveis Os móveis foram móveis bem amplos Que valorizam o material que tem que ser exposto Aqui nós usamos MDF, a laca brilho Usamos também em outras cores Que são as cores que personalizam a empresa, no caso Colocamos os vidros junto Para ser um diferencial para o escritório de arquitetura Não ter tanta dificuldade em achar várias pessoas Para administrar a obra com mais facilidade Então nós fornecemos com vidro, com os inox E os móveis são então executados em MDF Que é um produto ecologicamente correto E que proporciona uma ampla validade de acabamentos Lisandra, dentro aqui do showroom nós temos módulos e móveis com curvas Utilizados em diversos produtos, em lâminas, em acabamento O que vocês tem na marcenaria na Eterna para oferecer para o cliente? Bom, como aqui nós utilizamos também, desses vários móveis curvos O MDF laminado, que é revestido com madeira natural Ilustrado, ele fica natural O MDF é um material fácil de trabalhar Então nós temos condições de fazer esses curvos Esses ripados que tem aqui na entrada do auditório Que também foi feito em MDF laminado, em madeira natural Então assim, nós temos condições de fazer vários acabamentos Nós trabalhamos com pátina, com madeira de demolição Que agora está sendo bem usado Vários tipos de pintura também, não só o alto brilho Como a laca fosca, que também está sendo bastante usado Fórmica líquida, texturizada Todos os acabamentos que os arquitetos hoje em dia usam Nós temos condições de executar Bem, como nós estamos aqui no showroom da Tramontina Que tem as cubas É importante salientar também que tampos nós podemos utilizar Com essas cubas da Tramontina E aí nós temos um produto que a Eterna fornece Que é o cornece, que é o cornece, que pode aplicar junto com o projeto dos móveis Então pode fazer um orçamento para o arquiteto já com esses tampos de cornece Ao invés do granito também É muito utilizado o corne, Lisandra? Sim, está sendo bastante utilizado Nós trabalhamos já há nove anos com o corne, que é esse produto resinado Que também é ecologicamente correto Nós fomos treinados pela Dupon, que é o fabricante do corne E nós somos os processadores Então, assim, os tampos de corne, nós fazemos E colocamos também pias inox, pias do próprio material corne E temos, assim, um pessoal treinado especializado para executar esses trabalhos Lisandra, foi muito bom estar contigo hoje Com a arquiteta Sinara, com o Ricardo também Que é o diretor industrial da Tramontina E eu acredito que nesse programa as pessoas conheceram muito bem O showroom, o trabalho dessas pessoas aqui E te agradeço, assim, por tudo E parabéns pelo trabalho de vocês da empresa Eterna Nós é que agradecemos a oportunidade de poder divulgar nosso trabalho Agradecemos também aos nossos parceiros, que foi a Sinara Da formato arquitetura, a equipe dela E ao nosso cliente da Tramontina Por poder executar esse trabalho E estamos à disposição para qualquer projeto de arquitetos Que queiram trabalhar conosco E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri